E olha, a partir de hoje entra em vigor a chamada tarifa branca para todas as residências, comércios e pequenas indústrias. Ela reduz o preço da energia fora do horário de maior consumo. A conta de luz sempre pesou no orçamento do empresário Samuel. Em média, ele gastava 200 reais por mês. Com a troca de alguns aparelhos, como a geladeira e as lâmpadas, o consumo diminuiu. Mas a conta ainda está salgada. Abaixou, mas não abaixou o que a gente queria. Está uma média de 118, 110, 130. Depende do mês, às vezes está naquela bandeira vermelha lá e não tem o que fazer. Mesmo você economizando bastante, ainda não abaixa. Para ajudar consumidores a economizar, a ANEL, agência de energia elétrica, criou a tarifa branca. Um regime de preço que pode garantir economia na conta de luz. O valor da conta varia dependendo do horário e do dia da semana. Se todos os consumidores concentrarem o consumo nesse horário de pico, a rede precisa estar muito dimensionada para aguentar e, às vezes, até acontece uma queda. Então, a tarifa branca procura beneficiar o consumidor que consegue deslocar esse consumo para os horários fora da ponta. Ou seja, depois das 10 da noite e durante todo o dia e durante os finais de semana. Cada estado adota faixas de consumo nos dias úteis, com horário de pico, quando a tarifa fica mais cara. Em São Paulo, por exemplo, vai de 5h30 da tarde até 8h30 da noite. O cliente economiza quando concentra a maior parte do consumo nos horários fora desta faixa. Mas é preciso solicitar à concessionária a mudança para o regime de tarifa branca e um novo medidor é instalado de graça. Em 2018, a tarifa branca já estava valendo para clientes com a média mensal de consumo superior a 500 kWh. No ano passado, o benefício só atendia clientes com consumo acima de 250 kWh. A partir de agora, esta modalidade passa a valer para todos os consumidores, inclusive para o comércio e pequenas indústrias. É muito importante analisar antes se vale a pena, porque ele pode acabar, se ele não conseguir deslocar o consumo para os horários fora ponta, ele vai acabar pagando mais caro a conta de luz. Mas se ele conseguir deslocar, ou se ele já tem essa característica, tanto o consumidor residencial quanto o pequeno comércio, se ele já possui essa característica de consumir mais nos horários fora ponta, aí já vale a pena fazer a solicitação. Então, vamos lá.